A gente aqui só grava, grava, anda, anda, não dá uma fome, não dá nada. Se queria comer uma panelada, uma buchada, um sarapatel, não tem não aqui. Aqui não existe isso aqui não, né? Vamos fazer um negócio que é tradicional, que o mundo inteiro vem aqui, gosta de comer, que é um hot dog americano. My friend, chew hot dog. Parece um gostosinho, lá no Ceará tem um gostosinho, na saída das feijas, tem uns cabas tudo com uma bichinha dessa assim, vendendo gostosinho. É o gostosinho daqui de Nova York. Encontrei aqui em Nova York com um hermano argentino, quem é melhor, Maradona ou Pelé? Os dois dentro da cancha han sido, quizás, os melhores. Fora da cancha, também han sido os dois os peores. Para o meu gosto, é melhor Pelé. Um abraço para todos os brasileiros, irmãos, que resolvam o tema com Lula, que é um amigo Lula. Tu tem sítio no Brasil? Tem triplex no Brasil? Apartamente, não. Porque Lula tem muito amigos, muito amigos, muito amigos. Olha como o pessoal no Brasil é maldoso, né? Pra você ver. Estão reclamando que o Lula tem um triplex e tal, mas isso aqui, ó, é o prédio... Do candidato Donald Trump. Ô companheiro, veja o que o Trump tem e o que eu tenho. Vai, só de agar. Nova York é uma cidade tão organizada que eles criaram uma lei impedindo as pessoas de fumarem no meio da rua. Criaram um lugar específico pra isso. Ô modernidade, olha aí. Aí, cara, só os fumantes lá embaixo. É o som de Bob Marley. No Brasil, quando celebra a amizade, dá-se um beijo na boca um com o outro. Vamos lá? Um beijo na boca. Não, 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 não Estamos aqui agora então no Central Park Isso aqui já foi construído há muito tempo Eles reformam as calçadas, eles reformam os prédios Parece que foi feito tudo novo, está tudo em situação assim Ainda como se fosse novo, isso é que é legal É isso que eles mantêm, eles mantêm sempre dando um toque Mas continua, você vê um prédio desse aí tem mais de 100 anos Desfaça aí, estou doido para dar uma volta nesses carralos aí Mas é 50 dólares, só uma voltinha nessa pra... Vou tentar descolar ali com o americano para ver se ele dá um jeitinho aqui Estou meio quebrado aí, sem real, vou ver se dá uma voltinha aí Só de H mesmo para poder filmar aí Não, 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 obrigado Deu certo não O povo aqui é capitalista Povo capitalista Um abraço a esse povo maravilhoso do Ceará Que é o exemplo para todo o Brasil O cearense é comediante, o cearense é trabalhador Levantou São Paulo E agora também tem até cearense trabalhando comigo Tem dois aí, uma oportunidade que tem Eu vou mandar uma matéria aí para você Dos dois cearense trabalhando Isso que inclusive aqui no Central Park Nós estamos fechando para fazer uns reparos aqui De trabalho que eu fiz antes Que legal, beleza Grande abraço, fico com Deus Obrigado por esse carinho enorme sempre Ô Ceará, que saudade Beijo só de H Vai!